Hoje no nosso mundo de Ben 10 chegou o novo Omnitrix E esse Omnitrix ainda dá simplesmente os poderes dos Youtubers Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades E por isso eu tenho que passar por 3 desafios pra salvar o mundo E desbloquear o poder máximo do Youtuber Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá rapaziada que o desafio de hoje vai ser um desafio muito difícil Até porque simplesmente lançou um novo Omnitrix E no caso rapaziada é esse Omnitrix aqui ó O Youtuber Tricks que se faz com um Omnitrix protótipo e 8 blocos de redstone Bom, isso não é nem o maior problema O maior problema é esse livro que eu tô aqui na mão Até porque esse é simplesmente um livro de desafios Sim galera, temos um livro de desafios E nesse livro consiste em vários desafios pra eu passar E se eu não passar em 24 horas o nosso servidor vai simplesmente acabar E lembrando, eu só posso estar fazendo os desafios com o novo Omnitrix Tá, então não vamos perder tempo galera porque mano, hoje tá maluco Tá maluco e a gente precisa fazer um Omnitrix protótipo No caso eu vou precisar pegar aqui alguns ferros e algumas esmeraldas Eu não sei se vai ser necessário pra eu fazer Mas eu preciso fazer esses ferros aqui ó Vou precisar fazer pelo menos 4 Nossa galera, é um pouco delicado Mas eu vou conseguir ó Fiz mais 2 e fiz mais 2 E eu também preciso fazer o núcleo desse Omnitrix Que eu falta um vidro e esses DNA cristal O DNA cristal galera, não é tão difícil de se fazer Até porque eu já consigo fazer ele Fiz 4 e a única coisa que tá faltando pra eu fazer o nosso Omnitrix protótipo É simplesmente areia E que macaco-aranha é esse que não se gruda nas coisas Que macaco-aranha é esse que não sai soltando teia né galera Ô tristeza Tá, mas pelo menos agora eu tô de arraia jato aqui Eu vou pegar aqui uma de areia que eu não deixo o mapa feio né Até porque, bom, eu sou meio problemático Então eu gosto de deixar o mapa bonitinho Agora eu volto aqui pra minha casa voando rápido como jato Até porque eu sou arraia jato e eu não penso de fazer essa piada Enquanto vai esquentando eu sei que eu preciso fazer galera Eu acho que eu preciso fazer mais desse daqui se eu não me engano Então eu vou até preparar aqui ó Pra fazer mais 4 deles Só por desencargo de consciência Pego aqui o vidro Faço o núcleo do Omnitrix E creio eu que agora é Eu consigo fazer o Omnitrix protótipo Agora eu pego esses blocos aqui de redstone Que consegue eles derrotando os robôs gigantes Desse jeito eu faço o Youtuber Tricks Agora eu posso tá guardando o meu Super Omnitrix aqui E como vocês viram o meu XP já foi zerado galera Sem nada de XP Então eu não consigo me transformar em nenhum Alien desse Omnitrix Bom galera então primeiramente antes de fazer a missão Eu vou liberar um Alien Até porque não tem como eu fazer uma missão sem ter poder de força né Se eu não me engano bem aqui na frente tinha um Goblin galera O Goblin ainda tentou me atacar cara Eu acho que derrotando ali ó Ele tá bem ali na frente Olha aqui ó só dá pra ver a jaca do feioso Bom mas eu acho que derrotando esse Goblin aqui galera Eu já consigo um XP Ó vou até bater nele aqui pulando Ih derrotei e vamos ver um de XP E vamos ver o primeiro Youtuber que eu liberei E é simplesmente o Rajinx galera Pra quem não sabe o Rajinx também tá gravando essa série Bom e o Rajinx ele é um feedback bem poderoso Que isso mano É um feedback muito da hora cara Se o primeiro já é o Rajinx mano E olha os efeitos dele Tá forte Eu quero ver se ele consegue derrotar aqui o Goblin Nossa Um tapa pra derrotar o Goblin galera Tá então se o primeiro já é forte assim Eu quero ver o segundo galera Mas eu acho que tá bem pareado A força dos Youtubers mano Mas eu vou aproveitar pra derrotar aqueles Creepers ali Só pra ver se eu consigo pegar mais XP Ó derrotei aqui o Creeper 2 de XP E o próximo alien é o Ebert cara O Ebert é o Arraia Jato Bom agora pelo menos eu liberei um alien Que faz eu voar bem rápido galera Estamos começando bem Então agora eu posso simplesmente ver o meu livro de desafio Depois de liberar dois aliens do Omnitrix Derrote a Aranha Rainha Para liberar mais dois aliens Então quer dizer que como eu já tenho dois aliens Pra eu liberar mais dois Eu preciso simplesmente derrotar a Aranha Rainha Eu vou virar aqui o Ebert Jato Até porque ele é um alien que tem visão noturna né Uma Aranha Jato E se eu não me engano galera A Aranha Rainha ela se encontra por aqui ó Bem perto do Spaw Perto do Spaw não né Perto da nossa vila Mas ó A Aranha Rainha fica literalmente por aqui ó Nesses negócios é abandonado Então eu tenho que tomar cuidado galera Por onde eu ando Vou até pegar aqui um machado pra me defender Cara que eu não sei os perigos que habita aqui não Ó Mas a Aranha Rainha deve tá por aqui Já que aqui tem um ninho Ó Aqui dali é obra da Aranha Rainha galera Achei Achei Ó a Aranha Rainha ali Meu Deus do céu Cara eu quero ver se o Ebert consegue derrotar ela Vamos lá Aranha Rainha Pulei Pei Tá Ela é forte Nossa Ela é forte galera Ela é forte mas eu acho que dá pro Ebert derrotar Eu acho que dá pro Ebert derrotar Vamos Ebert Derrote a Aranha Rainha Ela tá me prendendo Uh Derrotei a Aranha Rainha E consegui literalmente mais quatro de XP Deixa eu sair aqui dessa caverna galera Eu já não aguento mais ficar aqui Meu Deus do céu Mano Depois eu vou fazer uma limpa aqui Mas finalmente conseguimos concluir o nosso primeiro desafio E também liberamos mais dois aliens do Omnitrix Que no caso é o Fuyuki Aranha Olha o Fuyuki Aranha Que da hora mano O Fuyuki também é um participante que está gravando essa série Ele e o Ebertin tá Não se esqueçam E o outro é o Rat Valt Pra quem não sabe O Valt é um amigo nosso youtuber Que também ajuda a gente a fazer as armas de Ben 10 Ele é bem irado Por isso que eu acho que ele é o Rat Que pra quem não sabe o nome do Rat era irado Ah vocês entenderam Olha o Rat aqui ó Tem essas garras afiadas que é bem útil galera Boa, muito boa Bom, agora que eu já consegui passar do primeiro desafio Eu acho que já está na hora de eu olhar esse livro E mandar a real pra ele E ir pro próximo desafio Desafio 2 Agora que você tem quatro aliens Derrote o super robô Para sim conseguir liberar mais aliens No caso mais youtubers né Bom, o único problema galera É que eu não sei onde o super robô fica Mas normalmente o spawn de robô galera Fica no bioma de mesa cara E eu acho que bem aqui na frente Tem um bioma de mesa É, exatamente tem um bioma de mesa Até porque eu já estou vendo aqui o bioma de mesa Agora a única coisa que falta É eu achar aqui um super robô Eu acho que eu já encontro Ah, aqui ó Robot Boss Cara, pra enfrentar esse super robô mano Eu já vou direto Com meu mano Valt né mano Eu vou com o Valtcraft aqui Ele é todo musculosão Todo da hora Eu acho que com o Valt dá pra derrotar Aqui ó Super robô aqui ó Será que dá pra derrotar? Ó, ele dá dano Beleza Nossa, nossa O Valt é muito roubado galera Que isso Nossa Ah, ele tem mais vida Já que ele tem mais vida Eu vou trocar, vou trocar Já que ele tem mais vida Eu vou trocar Quero jogar com todo mundo Vamos, Raigins back Então Raigins feedback Tome poder Se solta poder também solta Toma aqui onda de choque Que da hora moleque Os poderes do Raigins que está da hora Sobrecarga de choque Eu quero usar esse Eu quero usar esse Vamos lá Sobrecarga de choque Que isso Que isso Que poder roubado Na mão o Raigins é tão forte não Mas olha esse poder Uh, tem mais uma vida Vamos trocar mais uma vez Caraca, o robô tá ficando cada vez mais forte galera Se o robô aqui tá ficando cada vez mais forte moleque Que isso Ele tá dando uns tiros aqui bem doidos Bem maluco esses tiros aqui Vamos Fuyuki Aranha Tá, essa imitação foi horrível galera Parei, parei, parei Beleza Mas eu Que isso Tem até outro robôzinho aqui Mas vamos lá Vou tentar prender ele aqui na teia Será que o Fuyuki Aranha dá dano mano Pega aqui o machadão Toma Tá, o Fuyuki Aranha dá dano Dá dano O Fuyuki Aranha é forte mano Que que é isso molecote Dá até que dano Eu tô percebendo que se eu bater na cabeça Eu dou mais dano galera Olha isso Se eu bater aqui na cabeça Eu dou mais dano do que bater no pé mano Que isso Quebrou meu machado Mas o Fuyuki Aranha continua no combo Solta aqui as teias Caraca mano O Fuyuki Aranha é muito monstro Que isso Um monte de robôzinho Tá, agora a luta tá ficando um pouco mais difícil Um pouco mais delicado Vou tentar derrotar esse aqui O principal primeiro Derrota o principal Uh, derrotei o principal Falta os outros Falta os outros Falta os outros Calma Regenera Caraca galera Essa luta aqui já tá Já tá sendo mais difícil mano Será que eu consigo derrotar esses três robôzinhos Ah cara, eu consigo né Até porque eu sou o Fuyuki Aranha aqui Beleza Vamos lá Uh, derrotei E também ganhei 6 de XP Ou seja, liberei mais dois aliens Ai, calma aí Albert Ufa, o Albert me salvou Eu ia mostrar os aliens E aquele Goblin ali Vem encher o saco galera Sempre é um Goblin né mano Mas agora eu liberei o Benny galera O Benny O nosso grande amigo Benny Ele não tá participando dessa série Mas ele é o besta Mano O besta ele é muito forte galera O único problema é que ele fica assim Sem enxergar nada E o último é o Julinho mano Ó o Julinho é o Artropod Ele gosta muito do Artropod Cara, será que esse Artropod aqui é forte mano Vamos ver se eu consigo derrotar rapidinho aqui esse bicho Só pra pegar mais ferro e redstone Toma aí ó Robô Toma ali Robô Tá, eu tô demorando pra derrotar esse Robô Então eu acho que o Julinho Artropod não é tão forte assim não Será que com uma espada é? Toma A espada vai quebrar Acho que ela quebra antes É, quebrou antes de eu derrotar o Robô cara Que isso Robô Tô te arrebentando no tapa cara Vai de boa noite O Robô tá quebrando todas as minhas ferramentas galera E não vai ser derrotado cara Ah, mas agora também mano Já que ele já quebrou minhas ferramentas Eu vou derrotar ele Não vai ter jeito É que o Julinho tem força 2 né galera Então eu não vou derrotar ele com o Julinho né Vou derrotar ele com o Valt mesmo Que o Valt Ele tem muita força bruta né Até porque tem muito músculo E opa Perfeito Derrotado e peguei aqui tudo que eu queria Então vamos ler o nosso próximo desafio Alguns minotauros fugiram do Nether Derrote todos antes que eles dominem o planeta Nossa galera Pra quem não sabe O minotauro do Nether é um dos bichos muito fortes e chatos de se derrotar E se eles falam alguns fugiram Eu já até imagino cara Deve ter muito minotauro lá Bom, acho que tá na hora de eu virar herói Nossa, achei galera Finalmente avistei Meu Deus, quanto minotauro Que isso moleque É muito minotauro cara Cara, se eu for com o Benny vai ser problema Tá, vou de Rajinx mesmo galera Vou de Rajinx mesmo Porque talvez esse ataque é onda de choque Nossa, eles estão lutando entre si Cara, eles estão destruindo tudo aqui mano Que miseráveis Toma, onda de choque Nossa, eu poderia ter feito uma espada antes de ter vindo pra cá né Tem problema não Vou fazer uma espada agora galera Não, só uma espada Beleza, fiz três espadas de ferro Tá, vamos tentar derrotar aqui esses bichos O que eles estão fazendo eu não sei galera Mas vamos lá Nossa, eles é forte Beleza Estou conseguindo bater Nossa, olha isso Que isso galera Tá, vamos tentar derrotar O pior é que eu não consigo nem ver a vida dele Calma Eu não consigo ver a vida dele Eles estão lutando aqui tudo entre eles galera Mano, que bagunça os minotauros fazem velho Que bagunça Eu acho que eu vou ter que ganhar no poder velho Nossa, eu tenho certeza que eu vou ter que ganhar no poder galera Na porrada não tá dando bom não Calma Beleza Carrega rápido skill Carrega rápido skill Eu tô batendo Eles estão tomando pouquíssimo dano cara Eu acho que eu vou ter que vir de rat Tá, soltei a sobrecarga Eu vou ter que vir de rat Vou ter que vir de rat Calma Não é recomendado eu continuar de rajinx Beleza, eu tô de rat Vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Vamos ver se agora eu dou mais dano Caraca, que bagunça velho Nossa, eles não deixam nem eu chegar perto galera Que bagunça esses minotauros estão fazendo velho É bom eu derrotar eles antes que Meu Deus do céu Que isso? Que isso? Calma Deixa eu chegar perto Beleza Eles não deixam chegar perto galera Eles não deixam chegar perto mano Eu precisaria de um alien rápido Caraca Explique que o rajinx tava bem bom mano Pra fazer essa missão Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pelo menos um eu vou derrotar Pelo menos um eu vou derrotar Derrotei um Vamos lá, vamos derrotar o segundo Beleza Vai cair, vai cair também Vai cair também Cara, o bom que eu tô ganhando muito XP velho Nossa, derrubei mais um Vamos, vamos Falta dois, falta dois Falta um Falta um Falta um Falta um Falta um Derrotei Que isso galera Consegui Nossa, derrotar todos os minotauros Ganhei um machadaço Com pilhagem 1 Ó, machado com pilhagem 1 Pilhagem 2 E pilhagem 1 Que isso Outro pilhagem Pilhagem 3 Nossa, foi muito útil Ter feito essa missão galera Ganhei esses machadão aqui De dar muito dano O cara vai me ajudar muito na jornada Fora também que eu consegui 66 de XP Que foi o mais útil né Bom rapaziada Antes de tudo né Vou voltar pra minha casa Até porque eu estou muito longe E a gente vê Os novos aliens E também vê o próximo desafio Lá na minha casa Eu acho que lá é mais seguro né Prontinho Agora que eu estou na vila Eu posso ver os aliens E o próximo que eu liberei É o Rhinos Atômico Atômico Rhinos Que dá Nossa Nossa Que isso O Rhinos é muito poderoso galera Que isso cara Mano, eu vou testar o poder do Rhinos galera Só que em os bichos Que fica ali na finish Que eu chamo de farm de XP Ó, tem o Jason aqui Eu nunca lutei contra o Jason Cara, eu vou testar o poder do Rhinos Contra o Jason mano Será que ele é forte? Ó, o Jason nem dá dano galera Eu vou aproveitar e vou bater aqui Com o meu machadão de pilhagem 1 E mano, que da hora ver o Rhinos Nossa, já tomou Jason Já tomou Que da hora ver o Rhinos Batendo no Jason mano Eu nunca imaginei essa cena E viramos também O 4 Gabislow Que no caso é o 4 Braços Com a roupa do Gabislow E é bem forte também Tem até dois poderes Que o 4 Braços não tem Que é Stone or True Ah, ele joga uma pedra galera Ó que da hora E tem esse daqui Que é o espinho de pedra Ele solta espinho de pedra Massa mano Massa Tem essa palma E também tem o quebrar a parede Nossa, é muito forte cara Que isso E temos o último alien Vamos lá então Quiz de 1100... Ah não Ah não Youtuber Tricks Monetização E Copyright Desmonetização Strike Tudo Meu Deus do céu cara Pra eu usar o meu alien Ah, eu não vou dar 5 esmeraldas Pra... Pra... Pra desmonetização não cara Eu daria 10 esmeraldas Pra monetização Controle Crazy X Só que eu não tenho esmeralda Tenho só 3 Mas antes de tudo Vamos ver o nosso último desafio né Até porque Eu tô aqui meio Meio abismado ainda né Porque esse do Minotauri Foi muito difícil Então imagina o próximo Com 100% do Omnitrix Vamos ver o nosso último desafio Desafio final Agora que você tem Poder total do seu Omnitrix Fale com o Ben 10.000 Pois ele vai precisar Da força desse relógio Nossa Se ele vai precisar Da força do meu relógio Eu já tô até com medo Do que vai vir né E essa daqui É a casa do Ben 10.000 Sim O Ben 10.000 mora em uma mansão Até porque ele é o Ben 10.000 né Mas beleza Vamos trocar uma ideia com ele Salve meu mano Benio O que você tem pra falar comigo meu rei Crazy O Light Boss está solta E ele é muito perigoso Pois ele é uma entidade Eu preciso de uma ajuda celestial Hum Ajuda celestial Com o meu Omnitrix Eu já sei pra quem pedir né O único youtuber Que ainda não apareceu aqui mano Mas galera Tem um problema Que eu não tenho esmeralda Mas eu sei onde conseguir esmeralda Eu estou falando Dessa lojinha aqui na frente A lojinha do Webert E aqui além de vender Vários e vários Omnitrix Também vende itens E aqui cada esmeralda É 200 mil Meu Deus do céu Webert é um mercenário Cara O bom que na minha carteira Aqui galera Eu tenho simplesmente 22 mil Então vou precisar De 10 esmeraldas Cara Eu vou ter que gastar aqui um dia Na real eu vou precisar de 7 esmeraldas Mas eu já vou até comprar mais Porque esmeralda sempre é bom Comprei 12 aqui esmeraldas Se 2 é uma esmeralda Então 1 esmeralda 2, 3, 4, 5, 6 esmeraldas Nossa Preciso de mais mano Aí galera Separei aqui 24 notas de 100 doll Tendo um total de 2.400 reais E vamos pegar aqui ó Todas as esmeraldas que ele tem Na real eu comprei até uma a mais Então vou pegar aqui ó 2 notas aqui Não vai me roubar não 11 esmeraldas Pra ficar com o total de 14 E agora vamos em busca Desse light boss Rapaziada Eu finalmente encontrei o light boy Ele tá ali na frente Acabando com a floresta Tanto que ela já tá até perdendo a cor Chegou a hora Vamos lá E da hora que meu corpo Fica ali paradinho galera Eu não consigo mexer não Olha aqui galera Eu não consigo mexer não Tá paradinho cara Mas eu já estou aqui Com as entidades né Com a monetização E a desmonetização É óbvio que eu vou comprar O controle com a monetização Porque eu não sou bobo Não quero tomar strike né Beleza Eu comprei aqui O controle do Crazy X E só bora moleque Cote Liberei o Crazy X E os efeitos do Crazy X É muito bolado É óbvio Olha o tanto de vida Que eu tenho cara Eu vou até pegar aqui ó Pilhagem 3 né Já que é uma entidade Será que o Alien X Consegue derrotar Nossa Deu até a primeira fase Ele nem bate O Alien X não toma dano Ah eu vou testar Com a toalha hein galera Vou testar com a toalha Agora que eu já tenho O controle do Alien X Vamos testar aqui Com o Gabs Low mano Será que o Gabs Low Vai tomar dano Ah eu acho que o Gabs vai hein Eu acho que o Gabs Vai tomar muito dano hein Vamos ver Dá dano Dá dano Não tomo muito Mas beleza Derrotei Nível 3 Cara eu vou conseguir Derrotar essa entidade Com o Sério Com o Gabs mano Nem vai precisar do Alien X Ih nem precisou do Alien X Que entidade mais fraca galera É uma ou outra né Ou a entidade é fraca Ou o Omnitrix é muito forte Aí eu vou deixar Para vocês comentar E é óbvio Que também teremos O nosso cantinho dos inscritos De hoje E o primeiro inscrito Que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o Igor Rafael Que fez esse desenho Sensacional do Crazy 1007 Se transformando Com o seu Omnitrix No pulso E também teremos O desenho do Kiko Navara Que ele fez um desenho Do Crazy Superman Que foi para a série de heróis Mas como ela já acabou Eu estou colocando aqui No cantinho dos inscritos De o Ben 10 Então tamo junto Kiko Navara E também teremos O desenho do Guilherme Que fez o Crazy 1007 Ao lado do Echo Echo Muito obrigado a todos vocês Que mandaram esse desenho Eu gostei muito E teremos também O Edu Games O Sergi E o Cara Lida Que diz ele Que é meu filho né Mas beleza E esse foi os inscritos Que apareceram No cantinho dos inscritos De hoje E eu sei que vocês Devem estar se perguntando Crazy como vai Tu aparecer no cantinho Dos inscritos E essa resposta É muito simples meus amigos Até porque tem duas maneiras De vocês aparecerem No cantinho dos inscritos A primeira delas É sendo membro Aqui no canal Além de você receber Uma placa só sua Em todas as séries Você recebe vários Outros benefícios Como o grupo exclusivo Do discord Acesso antecipado de vídeos Acesso antecipado de addons Modpacks De tudo que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro Tá no primeiro link Da descrição E a segunda forma É ainda mais fácil No caso Basta você me seguir No Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento Segue lá galera Tamo quase com 7 mil seguidores E mandar qualquer tipo De desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Desenho feito no celular Photoshop Tudo O importante É ter algum desenho pro canal E bom Antes de voltar com o vídeo Vamos passar a palavra do dia Efésios 2.10 Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou Antes para nós as praticarmos Então galera Sempre é bom fazer boas ações E amar sempre o próximo Empatia é a melhor coisa do mundo Mas agora que eu já passei A palavra do dia Eu tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês Aqui tem vários aliens Tipo o Rajinx O Herbert O Yuke Aranha O Rhinos O Gabs E até mesmo o Crazy X E eu tenho uma pergunta pra vocês De todos Qual foi o seu alien Barra youtuber favorito Comenta aí Pra eu ficar sabendo E bom Até a próxima